O Aze! Ô! Vem aqui! Chama ali teu pai! Zoar dessa aí! Oi! Ele chegou! Senta aqui! Diabeide! Tá fazendo o que? Senta aqui Essa máquina pra quê, meu filho? O diabético é isso? Que diabético? Eu vou roçar a beirinha que eu comprei pra você Você quer fazer o que que é? Eu quero É muita mata, meu filho Vamo aqui ó É isso Vai embora Eu não tô com mais coisa demorada dentro da mata Não meu filho Carina da Pateu na Floresta Tem que ter um chapéu de vermelho mais No chapéu de vermelho mais Passadeira boa, viu? Pega essa autorização. Vai, ministro, ajeita. Autorização de quem? Dos órgãos ambientais. Pra derrubar a mata? Faz tempo. Bora, mano. Peraí, pô. Eu gosto do escape. Aê, pô. Tá bom, eu reconheço essa modalidade. Peraí, padeira. Não, não é o... Vai deixar ou não? Não. Você não tem interesse, não. Tá vendo aí? Vai, meu filho, vai deixar... Tá vendo aí, nega? Vai, meu filho. O pai do mata é um menino. O pai do mata é um menino.